Boa tarde a todos, pelo menos em Portugal, e bom dia ou boa noite para quem está à distância a seguir essa 18ª sessão do nosso seminário permanente em Utopias e Futuros Alternativos no Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta, bem-vindos e bem-vindas às pessoas que nos estão a seguir à distância e também às pessoas que estão aqui presencialmente. Hoje temos o prazer e a honra de termos conosco o professor Alex Villas-Boas, que nos irá falar de um tema que já foi enfrentado ao longo desse seminário, precisamente na primeira sessão, quando, aliás, este seminário ainda se intitulava, tinha para além, digamos, da questão da utopia, também a questão da própria conversão. Nasceu como conversão, eu as utopias pedagógicas, depois virámos, digamos, para uma visão mais abrangente, digamos, em que, obviamente, a conversão está incluída, mas é que o tópico mais abrangente é a questão da utopia. E, precisamente, os exercícios espirituais de Inácio de Loyola, também como as várias formas de exercícios espirituais, de meditação, várias práticas de vida religiosas, não religiosas, podem ter, digamos assim, um elemento utópico, digamos assim. Se, de certeza, tem um elemento de conversão a um tipo de vida, não diferente daquilo que, eventualmente, um sujeito viveu até aquele momento. É, precisamente, dentro do contexto da grande tradição dos exercícios espirituais, esses, assim, religiosos, começados por Inácio de Loyola, que o professor Villas-Boas nos irá falar de dois intérpretes do século XX, precisamente, destes exercícios, ou seja, Karl Rahner e Urs von Balthasar, dois teólogos de grandíssima fama, que tiveram um impacto decisivo, aliás, para o próprio concílio, para a própria reforma interna do catolicismo e também para a própria companhia de Jesus, renascida depois, digamos assim, das cinzas do século XIX antes, mas também depois do longo, longuíssimo período de conservatorismo, também, digamos, a companhia se constituiu como um dos polos, digamos, da própria autorreforma, digamos, do mundo católico. Eu conheço, já há bastante tempo, o professor Villas-Boas, portanto, posso dizer que, pronto, para além de ser um colega, é também um ponto de referência essencial, também, para os meus próprios estudos, sobre as práticas dos exercícios espirituais e sobre a tradição que esta prática abrange. Só vou dizer alguma palavra a mais sobre o professor, assim, alguma nota biográfica, também, para enquadrar a sua atividade para as pessoas que não conhecem diretamente. Alex Villas-Boas é investigador principal e coordenador executivo do CITER, Centro de Investigação e Teologia e Estudos da Religião da Universidade Católica Portuguesa. É professor da Teologia e Literatura no programa de doutorado de Teologia e de Hermenéutica de Testes Religiosos no mestrado de Ciências da Religião, ambos na Universidade Católica Portuguesa. Recebeu o Religions Investigator Award 2022, promovido pela revista Religions, editora sediada em Basel. Podemos dizer alguma coisa relativamente à sua formação? Tem uma agregação e ética e linguagem teológica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, foi pós-doutorado em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica de Rio de Janeiro. Foi editor-chefe da Teoliterária Revista Brasileira de Literaturas e Teologias e atualmente é editor-assistente da revista. É fato, é fato. Bom, muito bem, então, muito obrigado novamente, amigo e colega Alex Villavoz. E, portanto, pronto, começamos a falar sobre Karl Rahner e Urs von Balthasar, para intérpretes, não, desta teologia prática, não? Que começamos a pensar nesse sentido, teologia prática de Santo Inácio. Muito bem, eu agradeço imenso o convite. Estar aqui com o Maríssimo João Franco e também a honra de partilhar espaço com a professora Marta Faustina, que está aqui do lado, não queria que fossem ensinada, mas é um pecado não falar que a Marta está aqui ao lado. É uma honra a interlocução dos dois e que o professor Porfírio conheci hoje e também, seguramente, vai ser uma experiência muito agradável interagir com todos. Eu agradeço a generosidade da apresentação, pretendo um dia corresponder à generosidade que os amigos me apresentam, mais generoso do que, de fato, a realidade apresenta. E a proposta, então, de conversarmos aqui sobre esses dois autores está um pouco situada dentro da importância. Os dois têm uma importância que vai além do contexto eclesial, nesse sentido, até porque estabelecem fronteiras culturais e depois influenciam uma nova geração que será mais decisiva no século XXI, nesse caso. E os exercícios espirituais cruzam outros contextos. Claro, a presença dos jesuítas está em vários contextos culturais distintos, mas a releitura do modo como os exercícios são lidos e passam a ser, após esses dois autores, impacta para uma leitura mais contextualizada no pós-concílio, que encerra em 1965. Então, ambos têm uma idade parecida. Um morre em 84, o Rahner morre em 84, o Baltzer morre em 88, e ali tem, pelo menos, quase 30 anos de interação pós-conciliar. Portanto, dessa dinâmica de dialogar com a cultura do mundo contemporâneo, nomeadamente o século XX, mas que depois esse movimento se encarna em uma outra... a consequência desse movimento se encarna em uma série de outros contextos. E aí nós temos diversas interpretações dos exercícios a partir desse movimento. Então, eu diria, esses dois autores são fundamentais para essa sequência de releituras que ainda se identifica hoje. Eu diria que o elemento comum são autores que têm referenciais muito distintos na sua maneira de traduzir os exercícios para o indivíduo contemporâneo, mas o elemento comum, evidentemente, são os exercícios. E, portanto, ali pode-se ter uma teologia inaciana compartilhada, que depois cada um vai fazer a sua interpretação, evidentemente. Curiosamente, talvez no século XXI, eu diria como herança dos dois, nós temos, talvez, um ambiente que é possível, pelo menos do ponto de vista da investigação, é possível compreender contribuições distintas, tanto do Rahner quanto do Balthasar, assim como identificar limites, evidentemente. Mas, no século XX, era como... em categorias portuguesas, eu diria, era como o Sporting e o Benfica. Não se podia transitar entre os dois. Havia que se escolher um ou outro, basicamente. E, nesse sentido, a distância da tensão permite olhar com uma perspectiva um pouco maior. e a recessão dos dois também é bastante diferenciada, né? Em todo caso, quando... um adendo que eu faço, quando eu trabalho em cursos ou de literatura ou de filosofia, ou agora já não, mas trabalhava também no curso de medicina, e, apesar da importância desses dois autores, quando eu perguntava no doutoramento, ou mesmo no primeiro ciclo, na licenciatura, quando eu perguntava se alguém havia escutado algo sobre Rahner ou Balthasar, eram completamente desconhecidos. Na teologia, seja ela de uma confissão ou de outra, por pior que tenha sido o aluno, ele seguramente ouviu falar desses dois nomes. Então, isso é muito sintomático de como, embrionariamente, eles têm, de fato, um impacto muito grande na condição da teologia, mas ainda com grande dificuldade de transitar em outras áreas. Por exemplo, Michel de Sertot vai ser exatamente o oposto. Ele é muito mais conhecido fora da teologia do que na teologia, por exemplo. Mas, seguramente, o Sertot é um herdeiro dessa dinâmica de releitura dos exercícios do Rahner e do Balthasar. Então, minha proposta é um pouco situar como cada um faz suas escolhas teóricas de releitura, e depois fazer um breve comparativo de como cada um lê cada etapa dos exercícios rituais. Basicamente, o princípio do fundamento, depois as quatro semanas e a contemplação para alcançar o amor. Cada um tem, evidentemente, são os mesmos exercícios, mas cada um tem ênfases distintas no modo de interpretação. Só contextualizava, então, essa questão de como cada um tem distintos caminhos. O século XXI permite termos aqui um diálogo e um interesse em perceber a contribuição de cada um. Nesse sentido, há uma recessão menos dialética em reconhecer que cada um contribui a seu modo. E, portanto, podemos escolher dimensões distintas do trabalho de cada um. Muito bem, vamos a isso, então. Nesse segundo slide, além de contextualizar o período geográfico de cada um, essa foto do meio é uma interpretação do Inácio feita por um artista goiano, no Brasil, no centro-oeste. Gosto bastante dessa imagem, porque parece um pouco traduzir o que a companhia... O que é o oficial? O oficial, na verdade, o oficial da companhia, que foi decisivo também para a transição do Conselho Vaticano II, parece traduzir esse espírito de pensar a tradição dos exercícios a serviço da cultura. E, nesse sentido, a questão da excelência visava, sobretudo, no contexto dos dois, também implica o pós-guerra, ver a busca de excelência como um modo de superação do contexto, que, nesse caso, atinge a miséria e a educação como tarefa fundamental para esse caminho de busca de excelência. Portanto, me parece que tanto um quanto o outro poderiam ser lidos nessa dimensão da expressão estética do que cada um buscou fazer. O Rahner foi sempre o professor universitário, o Balthasar, por conta de um contexto da Constituição alemã, em que, em determinado momento, regressos de ordem religiosa não poderiam lecionar, o Balthasar, como ele sai da companhia em determinado momento, ele fica impossibilitado de lecionar. Ele é um investigador, como chamamos de gabinete, basicamente, e alguns vão entender que o fato de um ser um professor universitário a vida toda e o outro de uma investigação mais de gabinete teve contornos também distintos, o que diz respeito à interpelação de outras questões e o modo como respondeu cada um. Isso também é discutível, mas pode ter aqui qualquer reflexo nessa dinâmica. Então, iniciando com o Rahner, aqui algumas frases de impacto, um pouco que poderiam ajudar a perceber a perspectiva de releitura que o Rahner tem a respeito dos exercícios. Elegei-lhe três grandes influências. O Kant, ele se alinha, de algum modo, como neocantiano. Ele vai tentar ler transcendência como transcendental e, portanto, não pretende fazer uma continuação da Escolástica, que vai muito mais tentar falar de um conhecimento de Deus. O Rahner tenta, a partir do transcendental kantiano, falar de um conhecimento possível da experiência de Deus, ou a experiência chamada de experiência de Deus. E, portanto, o que se pode aprender dessa prática, desses exercícios, dessa tecnologia de si, poderíamos dizer, e também há aqui uma compreensão de que o contexto de cristandade não parece mais oferecer a dinâmica que ele julga está em processo de mudança. Portanto, essa frase é famosa, o cristão do futuro ou será um místico ou não será nada. Aqui, a dinâmica da espiritualidade é bastante presente. O próprio Rahner, criticado em alguns contextos que ele teria, em relação ao Baltas, ele esgotado o mistério. Pelo contrário, na sua biografia, ele entende que a sua grande missão, enquanto intelectual, é ajudar as pessoas a fazerem uma experiência de sentido, nomeadamente fazer da experiência dos exercícios uma experiência de sentido. Ele encontra como interlocutor esses dois outros autores, o austríaco, apesar de ele ser alemão, ele viveu muito tempo na Áustria, e teve um trabalho muito interessante com o Vitor Frankl, assim como o Paul Tillich, um teólogo protestante, em que eles validam, primeiro, um projeto de experimento, de intervenção em relação ao suicídio, o primeiro experimento validado com sucesso, do Frankl, e eles fazem isso por meio de um trabalho de rádio. Eles fazem essa transmissão para ajudar os jovens do pós-guerra, sobretudo, a encontrarem sentido para a vida. O Heidegger é fundamentalmente um grande amigo, ele havia planeado fazer o seu doutoramento com o Heidegger, na ocasião, lhe dizem que se ele quisesse continuar sendo jesuíta, era melhor não fazer com o Heidegger, porque antes ele muda o diretor de tese, mas que continua uma amizade com o Heidegger, a ponto dos dois trocarem cartas, e em alguns momentos o próprio Heidegger, dizendo as suas cartas, converse com o padre Heidegger, vai saber qual é a opinião sobre tal assunto, quando começa a aparecer também a questão do problema do nazismo. Mas, fundamentalmente, eu diria que esses três são as grandes maiores influências do Heidegger, e nesse sentido, a leitura que ele faz, Santo Inácio, é de um existencialista, um radical existencialista. Para o Heidegger, o Inácio seria o primeiro existencialista, antes mesmo da leitura do Heidegger, nesse sentido. E, para ele, então, os exercícios se enquadram como lógica de conhecimento existencial. É aqui que ele abre uma série de diálogos para além do universo eclesial. Os exercícios para o Heidegger, nomeadamente, é uma lógica de conhecimento existencial, sobretudo quando ele trabalha a questão das regras de discernimento, na segunda semana. Só para percebermos aqui o modo como ele vai entender a importância da questão da existência, e o modo como, depois, com o trabalho com o Franklin, ele incorpora essa dimensão do sentido. Esse é um trabalho já de maturidade do Hanner, de 84, e ali, então, ele faz a seguinte citação. Isso. Pronto. Outro lado. Isso. Então, tal mistagogia que ajudasse a pessoa a se tornar consciente do fato que essa experiência de transcendência ocorre, repetidamente e sem ser denominada, em seu trato imediato com o mundo concreto, poderia ser possível para cada pessoa em particular somente numa conversa individual, numa logoterapia individual. Então, ele já é um curso maduro, e ele escreve claramente a relação dessa mediação de pensar a experiência, dos exercícios, como experiência de sentido. Há aqui uma preocupação de ambos, de dizer que a questão terapêutica não pode se confundir com a questão espiritual, mas uma boa terapia tem um efeito positivo na espiritualidade, uma boa espiritualidade tem efeito terapêutico na existência. Entendendo esse cruzamento dos efeitos, que há aqui uma noção da questão existencial. Caminhando um pouquinho no Balthasar, o Balthasar, se o Haner é um kantiano, o Balthasar é um guetiano. Precisamente uma outra referência do modo de traduzir os exercícios num projeto teológico. Nesse sentido, a dimensão do guet, de uma força que diz respeito ao espírito humano, que atravessa a história, poderia ser associada à experiência romântica do amor, é, para o Balthasar, o elemento antropológico da sua estética teológica, fundamentalmente. Nesse sentido, para o Balthasar, não é o desejo de fazer a experiência de fé, no sentido que ele pretende de uma experiência mais autêntica, também há momentos que ele flerta, pelo menos flerta com a linguagem heideggeriana, se não o assume, mas flerta talvez mais com a fenomenologia e algumas interpretações da fenomenologia, nomeadamente do Heidegger. Mas, nesse sentido, o elemento para a percepção da significação mais profunda dos exercícios não é a fé, mas é o amor. Alguém pode desejar ter fé, porém, sem essa dinâmica do amor, não está apto para fazer a experiência. Por outro lado, alguém que não tenha fé, essa é uma dimensão menos trabalhada no Balthasar, ou seja, para o Balthasar, o exercício implica uma confissão religiosa, para o Rahner não necessariamente, mas ele admite que alguém que está aberto à experiência de amar, amar entendida como doação de si, esta está mais apta a fazer os exercícios do que aquele que procura somente a fé. Então, a fé só é digna de credibilidade se ela é motivada à busca de amar mais. É o amor entendido aqui como chave de transformação da própria existência, no sentido de sair de um elemento egocêntrico para uma dinâmica centrípeta de ir ao encontro do outro. E aí os exercícios têm essa tarefa do Nudos Nudum Christum, ou seja, de descobrir-se nu para encontrar também a nudez de Cristo. E aí, portanto, o seu despojamento das ilusões, no sentido em que há aqui uma compreensão de que nós carregamos uma série de pré-imagens em relação a si, a Deus, ao outro, ao mundo. Essas pré-imagens precisam ser despojadas das ilusões que, eventualmente, nós elaboramos sobre elas para que o contato com essa experiência possa ser purificadora dessas próprias ilusões. Então, há um despojamento de si e um despojamento da ideia de Deus também. Portanto, há um exercício de, nesse contexto do século XX, há um exercício de resgate das contribuições exegéticas e, portanto, de deixar que os textos falem por si, deixar que os textos tenham... É evidente que o texto exige uma hermenêutica, mas deixar que os textos, pelo menos, despojem a teologia barroca da qual construiu, em cima das figuras religiosas, nomeadamente do Cristo, uma imagem muito mais de uma dimensão monárquica do que, efetivamente, um homem que viveu em Nazaré. Portanto, o despojamento dessa imagem implica o encontro dessa humanidade do Cristo e é só no encontro dessa humanidade que pode-se aceder à experiência do que pode ser identificado como divino, nesse caso. Há aqui também o movimento do ontico para o ontológico, poderíamos dizer, a partir da identificação ontica da humanidade do Cristo, pode-se pensar o exercício ontológico do que está implicado nessa dimensão teândrica. E, portanto, o amor ganharia uma dilatação das suas dimensões e não só uma experiência... Não só... Não é bem a palavra, mas, eu diria, não só humana, mas não é bem essa palavra. Ela dilata a própria experiência humana. O amor tem uma dinâmica de dilatar a própria experiência humana do amor. Agora, o Balthus tem uma preocupação muito grande de que a ideia de mistério se perca com esse diálogo com os outros saberes. Nomeadamente, a sua formação é como germanista, ele é formado em literatura moderna, é um germanista, no sentido de que ele não tem uma formação técnica em teologia, pelo menos não tem um doutoramento em teologia, mas é a partir da sua experiência literária que ele relê a lógica dos exercícios espirituais. Nesse sentido, para ele é importante a compreensão estética que ele tenta recuperar do Anselmo de Cantuária dessa pucritudo raciones, no sentido em que há aqui um elemento importante, que é o Anselmo, ele cria uma tensão que talvez não fosse muito clara para o cristianismo antigo, que é tendo o homem cometido uma dívida com Deus e sendo o homem humano, não pode pagar a dívida que é contraída contra Deus. Portanto, só alguém que é homem e Deus pode pagar a dívida que foi feita contra Deus e, portanto, o filho é enviado para pagar a dívida. Nesse sentido, o filho é enviado para a morte. Há, de algum modo, uma concepção de anuência da trindade nesse movimento do filho ser enviado para morrer. Isso distoa um pouco da discussão hermenêutica daquele contexto em que o Cristo anuncia um projeto chamado o reino de Deus e a morte é o efeito da não aceitação desse projeto. Portanto, ele estaria muito mais, do ponto de vista de exegésia moderna, ele estaria muito mais na tensão do poder político imperial, da teologia imperial em relação à proposta do reino de Deus e, por conta disso, ele morre. Ele não veio para morrer, ele veio para anunciar o reino de Deus e a morte foi a consequência da não aceitação. No Anselmo, ele veio para morrer. E, portanto, o Anselmo tenta mostrar a beleza do sacrifício, da aceitação desse envio, mas, ao mesmo tempo, há o problema de que a figura do pai envia o filho para morrer. E, portanto, aqui, essa difícil aceitação de um pai que envia o filho para morrer só pode ser entendido dentro da ideia de um mistério e esse mistério tem a ver com a leitura do Tertuliano, que é, se compreende, não é Deus. Então, ele tem essa reserva de sentido na qual o sentido em algum momento ele flerta com o absurdo. Diria, no Hanner, o mistério é um excesso de sentido. No Hanner, o mistério nunca é um absurdo. Para o Balthasar, é um absurdo. Se eu compreendo, não é Deus. E, nesse sentido, então, os exercícios se apresentam como uma gestalt, no sentido que vai configurar a existência e identificar a beleza desse mistério, a beleza do sacrifício. aqui, todo um exercício em dizer o amor verdadeiro é aquele que dá a vida por aquele que ama. Então, ele vai acentuar a dinâmica na cristologia do sacrifício. E, portanto, tem aqui o que eu chamaria de uma estaurologia. A ideia de cruz é muito forte no Balthasar ao longo de todos os exercícios. A ideia de cruz do sacrifício está presente, porque o sacrifício é a entrega do amor. É o passo que no Hanner a ideia da cruz é mais tímida nesse sentido. Mas eu diria, nessa gestalt do Balthasar, há aqui essa construção da figura aparente ou aparecente, aquilo que se mostra, só é belo porque é uma complacência. Então, os exercícios têm a finalidade de aderir e aceitar a beleza que se doa. E, nesse exercício daquilo que se mostra, na dimensão teológica do Balthasar, aquilo que se mostra também se doa. Aqui é um ponto convergente entre o Hanner e o Balthasar, porque para o Hanner a graça nada mais é que a autocomunicação divina. Para o Balthasar, aquilo que contempla e se manifesta em sua beleza também se doa, de modo que eu preciso preparar as pessoas para acolherem aquilo que se doa na sua manifestação, basicamente. Mas, em ambos, há aqui uma leitura de perceber o dogma muito mais como símbolo e, nesse sentido, o Hanner poderia dizer trata o dogma como se fosse o substituto do mito sem perder o papel da narrativa e do símbolo e o Balthasar também, nesse sentido, vai tentar mostrar como, ao longo da história, a literatura exatamente nasce desse exercício de captar a beleza do símbolo, do narrativo, do estético, daquilo que está por detrás da profundidade do dogma. Em ambos, o dogma não é trabalhado como um elemento legal. Para ambos, o dogma é exatamente um símbolo de se autoconhecer e se descobrir e descobrir uma relação mediada por esse exercício de contemplação. Muito bem. Esse caminho, então, no século XX, antes de a gente tratar dos elementos que são distintivos de um e de outro, propriamente dito, dos exercícios, esse caminho resulta, então, em dois projetos teológicos distintos. O Rahner desenvolve a sua Cristologia Transcendental, entendendo o transcendental de modo kantiano, ou seja, como é que, nesse movimento de busca de conhecimento, o símbolo do Cristo pode produzir alguma experiência, e essa experiência é fundamentalmente uma produção de uma experiência de conhecimento existencial, fundamentalmente, e o Rahner tem todo o projeto da sua estética teológica de reler a história, percebendo, ou tentar perceber, então a estrutura teológica por detrás do desenvolvimento da consciência estética ao longo dos séculos. É, von Barthas. Von Barthas, exato. Desculpa. Passei de um para o outro sem mudar a chave seletiva. Exato. Muito bem. Qual é o impacto eclesial? Antes de a gente pensar a questão dos exercícios, qual é o impacto eclesial e cultural, nesse sentido? O Rahner tinha, começando então do Rahner, o Rahner tinha uma experiência muito significativa para ele, que era, ele tinha três irmãos, dois irmãos e uma irmã, um era já jesuíta, mais tempo que ele, o Rahner. O Rahner tem todo um trabalho interessantíssimo de pensar como o Homero se relaciona com a tradição cristã, por exemplo, ele chega a falar do Santo Homero, por exemplo, e, portanto, tem ali já uma visão bastante aberta de não perceber o cristianismo como superior a uma outra cultura. A outra irmã também era religiosa e tem um irmão que é ateu e era médico. E esse irmão ateu do Rahner foi muito importante para tentar salvar uma série de pessoas que eram da comunidade judaica no período do nazismo na Alemanha. E ele, então, via no irmão por conta do seu heroísmo e pela forma como ele nunca atribuía isso a uma missão divina mas simplesmente entendia que aquilo era o seu dever de consciência, ele julgava que o irmão era mais cristão do que eles que eram cristãos nesse caso. E daí é onde ele faz a primeira acepção do uso do cristão anônimo, que é aquele que age como Cristo mas não confessa essa experiência cristã. Isso abriu a uma série de diálogos importantes e uma série de geografias distintas da comunidade teológica em reconhecer parceiros que não necessariamente eram cristãos ou que tinham fé mas que tinham afinidade de agendas. Então, as teologias da libertação do sul a teologia política na Europa aqui a teologia política não a teologia política de Carl Schmitt mas a teologia aqui do sobretudo do centro da Europa entendendo uma mística de olhos abertos entendendo um compromisso com a democracia e tal ou o contexto francês na qual o Michel dissertou é o grande exemplo ou seja toda essa gama de diálogos que os jesuítas se engajam e reconhecem no outro uma igual dignidade a despeito de qualquer confissionalidade religiosa tem como herança essa perspectiva do Rania de reconhecer portanto que a graça não está limitada a uma confissão religiosa nesse sentido aqui dando um trabalho fundamental de diálogo ecumênico de assumir por exemplo progressivamente você tem o jesuíta entendendo que a sua formação não precisa ser eminentemente teológica você tem jesuítas formados em psicologia em ciências sociais em artes em arquitetura enfim de algum modo o Rania influencia essa perspectiva de que aquilo que nós poderíamos chamar graça depois a gente vai explorar muito o que é isso nos exercícios na leitura que o Rania faz ele transborda os limites eclesiais e portanto ele não supõe uma confissão necessariamente Wester não deprecia o exercício da confissão religiosa mas ele não obriga a confissão religiosa para o Baltas isso é inconcebível para o Baltas curiosamente o Baltas era bastante lido pela área de literatura pelos estudos literários por ser um germanista o que acontece é um processo de seleção das suas contribuições em geral a eclesiologia do Baltas é mais difícil de ser aceita por conta do modo como ele entende que a experiência supõe uma confissão a experiência supõe um engajamento pelo menos cristão nesse sentido eu diria então do ponto de vista da releitura da tradição teológica por meio da literatura da arte da música como ele faz o seu projeto o projeto teológico do Baltas são 10 volumes por exemplo dividido em 3 partes se ali você tem uma apreensão muito ampla e que favorece um diálogo para muito além das fronteiras teológicas quando chega no elemento eclesiológico esse diálogo se reduz bastante aqui é uma percepção que o cristianismo tem um surpli tem algo a mais em relação às outras religiões isso mesmo no Vaticano II não é claro mesmo o Vaticano II não reconhecendo outras religiões aqui uma pretensão sobretudo do cristianismo europeu de se perceber como superior por conta de estar inserido no processo do progresso da evolução da ciência da constituição de instituições que são fundamentais como a universidade aqui essa percepção então de uma superioridade nesse sentido o Balzer comunca com essa perspectiva e portanto isso fez com que os dois fossem lidos de maneiras distintas no pós-concílio um como aquilo que ajuda a abrir fronteiras e o outro como aquele que tem reticências em relação à abertura supostamente excessiva dessas fronteiras de modo que então no pontificado do João XXIII e do Paulo VI o Rahner é uma figura proeminente enquanto teólogo destaque no pontificado de João Paulo II e do Bento XVI é uma figura vista com um certo não diria desdém porque seria descabido desdenhar da obra teológica do Rahner mas uma certa depreciação do caminho que ele inaugura e portanto uma reticência ao caminho que ele inaugura que vai tentar ser portanto suprida com a nomeação do Baltas ao cardenalato ele se torna cardeal apesar de não ter assumido a função por ter morrido antes e portanto nesse cenário diria talvez um cenário de discursividade de pós-guerra discursividade de nós e eles muito forte esses dois sempre foram associados a essa dinâmica dialética e consequentemente é comum você encontrar no século XX quem gosta de um não gosta do outro é um lento caminho de superação desse dinamismo dialético entre nós e eles e evidentemente que a gente perde com tudo isso agora há inevitavelmente nos dois um exercício um esforço de diálogo com o mundo contemporâneo isso é inevitável então passo imediatamente para a leitura dos exercícios hoje é verdade duas telas eu indiquei no final um texto que foi publicado basicamente sobre essa discussão texto de minha autoria então mas eu tenho uma grande dificuldade de me ler e de falar de coisas que eu já escrevi então eu tentei reescrever algumas coisas para poder também ser um exercício para mim nesse sentido e tentei aqui colocar qualquer outro outra semântica que pudesse atualizar algumas características a gente não precisa ler tudo isso é só para ter uma referência sobre tudo que está em destaque para percebemos o acento que cada um tenta fazer no diálogo dos exercícios com o mundo contemporâneo então eu diria de modo geral o princípio e fundamento que é o início dos exercícios tem a ver com então o modo como vai se percorrer as quatro semanas e o modo como o princípio e fundamento depois se alinha ao contemplação para alcançar o amor o adiamores portanto o fim se encontra com o princípio como um caminho de integração em linguagem nacional diríamos ordenação o próprio termo ordenação vai tentar ser superado pelos dois com uma linguagem que possa ser mais significativa ao século XX ele diria então em linhas gerais evidentemente pode ter outras leituras de outros autores o Rahner enfoca no princípio e fundamento a busca da liberdade pela graça portanto o ser humano é chamado a liberdade não a liberdade dos condicionamentos mas a liberdade para decidir a própria existência em relação aos condicionamentos e nesse sentido a graça tem a ver com essa vontade de sentido por um lado e a oferta que a existência oferece a oferta que oferece é boa mas aquilo que a existência oferece como possibilidade de voltar a vida a ser sentido então a vida em determinado momento é absurda em determinados momentos é plena de sentido e apesar do absurdo ela é capaz de encontrar sentido essa insistência da vida em reofertar possibilidades de sentido na visão do Rahner é propriamente dita ação da graça a autocomunicação de Deus e a insistência de que a vida tenha sentido e a graça implica então uma liberdade livre para decidir é claro que essa liberdade livre como liberdade para liberdade em direção a um sentido ela precisa ordenar todos os limitadores dessa liberdade é um exercício portanto e já o Balthasar vai enfatizar exatamente o papel do amor então nesse sentido há aqui de algum modo no Balthasar uma aceitação menos explícita de que onde está o amor Deus ali está nesse sentido próximo ao Tolstoi e que evidentemente tal como Goethe o amor é a grande força de transformação da história e apesar de ele julgar sem insuficientes ele é uma forma imperfeita o amor que não fosse um amor que tivesse Deus como fonte há uma compreensão de que a busca pelo amor abre a possibilidade da experiência e portanto ele vai dar o enfoque estético do amor na sua tensão dramática o desejo de amar e a impossibilidade de amar nessa tensão dramática se situa exatamente não só o ser humano mas a própria trindade se situa nesse drama na medida em que a cruz é a expressão dramática da dificuldade de realização do plano divino depois outro tema importante do princípio fundamento é a indiferença inaciana indiferença não com apatia indiferença aqui bastante próxima do sentido histórico ou pelo menos do estoicismo clemente de Alexandria lendo os históricos a liberdade livre na qual os demais afetos se ordenam afeto fundamental o afeto fundamental aqui no runner tem a ver com a experiência doadora de sentido que pode ser nomeadamente divina ou aquilo que não é uma experiência nomeadamente divina mas uma experiência em sentido que reordena a vida e lhe dá um sentido e uma projeção de caminhar existencialmente poderíamos usar a expressão que não raro o runner usa que é a isso nós chamamos cristianismo identificação de uma vida que se ordena numa dinâmica de sentido a isso nós chamamos cristianismo ou runner poderia dizer a isso chamamos graça basicamente já para o Balthas a indiferença é uma dinâmica de obediência que não é exatamente uma subserviência mas um ob audire ouvir com atenção para acolher a disposição radical da experiência de resposta de Deus a oração nessa dinâmica tanto do runner quanto do Balthasar a oração é um diálogo em que a medida que eu oferto o desejo ao interlocutor divino nesse caso a resposta virá na existência a resposta virá como oportunidade de dar passos em direção ao sentido e portanto para o Balthasar a obediência divina implica de algum modo uma depuração da pretensão um despojamento da pretensão basicamente a vocação a excelência supõe um despojamento da pretensão não sou eu que realizo é a graça que realiza comigo a partir da minha anuência portanto é a dinâmica de obediência semanticamente um vai falar mais da liberdade o outro vai falar mais da obediência basicamente na releitura dos exercícios para o runner liberdade é transcendência fundamentalmente é uma liberdade existencial de superação desse autocentramento egoísta para o Balthasar a liberdade é a liberdade que implica o aceitar o caminho cristão livre para aceitar o caminho cristão nesse sentido a liberdade do Balthasar ela é mais confessional no sentido para o Balthasar de fato a experiência só vai ter um acabamento existencial por meio de uma experiência religiosa e nesse sentido então a graça é fundamentalmente traduzida na aceitação de um chamado tem todo um exercício do Balthasar de converter as pessoas ao cristianismo fora da cristandade mas converter ao cristianismo e eu diria o runner tem uma preocupação na qual a conversão por motivos históricos pode não acontecer confissionalmente nesse sentido pode haver razões legítimas de recusa de Deus nesse caso como ele testemunha começar do próprio irmão e ao longo da história para o Balthasar ser inadmissível para o runner isso é uma outra maneira do reino de Deus se manifestar na terra o último elemento então do princípio fundamento que depois se conecta com a de amores ao final da quarta semana é que para o runner a experiência de sentido é uma experiência de descobrir aquilo que eu posso oferecer à vida amar fundamentalmente é servir portanto é uma descoberta vocacional no sentido que a vocação é existencial uma vocação quase weberiana nesse sentido aquilo que eu oferto ao outro que é meu concidadão aquilo que consome a minha existência na dedicação daquilo que eu descubro como vocação existencial e a realização efeito da dedicação aquilo que dá sentido à vida no Balthasar de novo o amar e servir ele é lido como conformidade ao caminho do Cristo então nomeadamente essa dinâmica de consumação existencial é uma dinâmica de participação na missão de Cristo basicamente de modo que o discurso balthasariano ficou muito mais palatável na dinâmica eclesial do que a questão do runner um ponto de divergência radical é exatamente esse cristianismo anônimo em que alguns então interpretavam como uma espécie de dispensa da instituição eclesial não era essa bem a intenção do runner o runner está mais tentando identificar o que ele chama graça para além do universo eclesial mas o Balthasar vai tentar quase que estão degladiando sobre a interpretação o Balthasar vai tentar reforçar esse papel então da necessidade da conversão o Balthasar nesse sentido era quase um neo-espolástico do século XX espolástico no sentido teológico na primeira semana então essa semana eu categorizaria como amar a teologia no sentido de entender essa dinâmica tradicionalmente chamada pecado mas esse exercício de desviar a existência do seu do seu horizonte de sentido podendo aqui assumir uma linguagem mais existencial no runner portanto que é a semana dedicada ao pecado e à misericórdia basicamente no runner o pecado tem a ver com essa estrutura patógena aqui mas esse patógena é menos patológico no sentido freudiano tem mais a ver com aquilo que a existência tem como ferida que leva ao excesso de desvio ou ao desvio por meio de um excesso seja lá o que for portanto o foco existencial do runner é descobrir essa dinâmica de desvio mais do que falar do pecado enquanto ato na sua releitura existencial de uma linguagem eclesial para o runner a importância é encontrar a estrutura de desvio enquanto tensão existencial e portanto de novo volta-se a questão da da liberdade existencial a culpa como experiência de vergonha não como experiência de punição mas de vergonha daquilo que eu posso produzir na vida de outra e a partir daí então acolher a angústia como tensão de esforço de dar um novo sentido a essa tensão o runner usa algumas expressões interessantes sobre a dinâmica da angústia angústia é uma temática que alguns intérpretes do século XX dos exercícios vão trabalhar no sentido em que ela é uma luta para a tomada de um caminho é uma luta para reconhecer é uma desculpa é uma luta para reconhecer a tensão e reconhecer a impossibilidade da tensão melhor a impossibilidade diante da tensão ou seja eu reconheço meus limites e sei que não consigo ultrapassá-los só para dar um exemplo a criação dos alcoólicos anônimos por exemplo tem todo um exercício de tradução os exercícios para esse cenário reconhecer a impotência é um elemento importante da dinâmica da angústia e o Hunter usa uma imagem por exemplo de alguém que no contexto da guerra sob o bombardeamento entra num bunker uma comunidade que entra num bunker e porque não sabe quando vai acabar a guerra ele precisa dar conta da vida e portanto começam a celebrar suas datas ali de aniversário datas comemorativas começam a viver o dia a dia dentro do bunker e a angústia não reconhecida seria como alguém que então após ter terminado a guerra insiste em viver dentro do bunker a angústia é o elemento de dizer eu preciso sair do bunker eu preciso dar um passo além do que eu ficar preso a essa dinâmica que limita o meu potencial e portanto a angústia é esse desejo de ir além a angústia é esse desejo de assumir a liberdade para em relação a falta de liberdade de para realizar a existência já o balthasar trabalha muito essa dimensão também da impotência da angústia mas sempre no balthasar vai ter uma leitura religiosa do processo e portanto a dialética da cruz é a dialética do pecado e da misericórdia no caso do balthasar de fato essa tensão que pode ser também lida como é lida no runner passa necessariamente por uma conversão mas a tensão na angústia pode ser vista por ambos nesse sentido o reconhecimento na angústia é um processo de integração da própria experiência humana portanto reconhecer que há uma falta aberta uma ferida aberta que não se cura e que portanto exige de mim uma constante prática desse exercício de atenção visa com isso a própria ordenação dos afetos ou como o runner vai preferir a integração da dinâmica existencial a um sentido de busca no balthasar é quase que a gente pode nessa comparação a gente pode ter uma linguagem religiosa e uma linguagem que pode ser lida não religiosamente no balthasar isso tem a ver com a tradicional obediência e conversão cada vez mais a busca pelo divino no runner cada vez mais busca pelo divino tem um efeito de integração da existência e que eventualmente pode não ter o divino na segunda semana que é dedicada à vida pública de Jesus vou passar mais rapidamente portanto aqui a leitura da figura de Jesus Cristo da narrativa do evangelho portanto o runner trabalha menos com os conceitos teológicos a não ser quando eles permitem fazer esse movimento do ontico ontológico mas ele trabalha com a figura da narrativa do evangelho e portanto a figura de Jesus Cristo é propriamente dita a existência por excelência portanto essa existência numa ontologia relacional que desperta no exercitante o desejo de dar um passo além da angústia e portanto é nesse processo que ao final da segunda semana eu coloquei semana a semana segunda semana ao final da segunda semana que ele se depara com as regras de discernimento e a lógica de conhecimento existencial portanto Cristo é um referencial de sentido que concentra o humano do humano portanto aqui que estaria o excesso de sentido essa narrativa do humano do humano ajuda a pessoa a discernir passos da sua vocação existencial como é que ela então toma suas decisões em relação a si para uma descoberta de sentido portanto seguir a Cristo é a experiência de revelação de sentido para a vida fundamentalmente e o discernimento é o discernimento de como na imagem do exercício por exemplo você tem a linguagem de desolação de consolação e portanto a desolação também é a graça na medida em que ela põe a vida em questão a lógica do exercício é o espírito caminha para um lado como fosse um vento em alto mar se eu abro a vela em direção ao vento a experiência de consolação se eu abro a vela contra o vento a experiência de desolação a desolação é a graça de perceber o caminho contrário da existência e portanto no runner a percepção que o caminho contra o que dá sentido a ver com essa experiência de desolação que põe a vida em questão a própria experiência põe a vida em questão no bauter voltava a afirmação inicial a uma dimensão estaurológica presença constante da cruz a segunda semana deve então habilitar a liberdade efetivamente mas a liberdade que leva a maturidade de poder aceitar a cruz da vida assumir a cruz da vida e portanto a eleição é uma eleição em que cada um aquele que quer me seguir toma sua cruz e vem em signa o tomar a cruz é tomar o contexto da existência e de algum modo colocar esse contexto da existência na dinâmica da prática dos exercícios mas fundamentalmente tem um comentário do Balser bastante interessante porque ele se preocupa do jovem noviço que poderia olhar para a cruz como uma espécie de negação da potencialidade da vida da possibilidade da vida fazer sentido da alegria da ressurreição e ele então faz um comentário dos exercícios que ele dá de dizer que essa assunção da cruz supõe maturidade existencial ou seja não é uma dinâmica gáldia na qual não tenho consciência do sofrimento e não tenho consciência do que a vida é capaz de oferecer como sofrimento nós estamos falando de dois autores que passam pela experiência da grande guerra como suíço e como germânico e portanto há uma clara perspectiva de que a vida também é muito absurda a vida também tem essa categoria de absurda e não seria só essa alegria da ressurreição portanto a alegria da ressurreição ela precisa também passar amar implica uma estrutura de força de resistência ao processo que nos desviaria daquilo que faz sentido essa força de resistência para o Balthas é a cruz portanto amar implica uma estruturação de resiliência poderíamos dizer numa linguagem mais contemporânea passando para a terceira semana que é a via cruzes aqui então de fato o Rahner incorpora a linguagem da cruz é uma teologia existencial da cruz nesse sentido é aqui de algum modo o reconhecimento da impotência humana e nessa impotência humana encontrar uma fidelidade que permita a emergência da esperança fidelidade que tem a ver com o próprio projeto existencial portanto a fidelidade a Deus implica também na fidelidade existencial de modo que nos momentos que a vida não faz sentido é importante que eu saiba aquilo que de fato faz sentido para a vida uma imagem possível aqui seria num caminho da floresta quando acaba-se a luz e acaba a lâmpada a vela que me ilumina no caminho é necessário sentar e esperar que a luz do sol volte a brilhar para então tomar decisões basicamente nessa leitura terceira semana aquilo que se decidiu na segunda semana como decisão existencial eu não posso mudar em períodos de desolação portanto para o Rahner esse tempo de passar pela desolação é também um tempo de ordenação existencial é também um tempo de perceber a finitude humana e de como apesar da infinitude e da impotência há algo que me conduz algo que insiste na dinâmica da vida algo que me leva portanto a percepção de que em algum momento a esperança irá voltar na terceira semana do Rahner há uma semente de ressurreição muito clara e essa semente de ressurreição ela está ligada à esperança porque é o momento de experimento da inexistência de Deus da ausência de Deus ou seja se e aqui a própria dinâmica do exercício deveriam provocar essa sensação e a ausência de Deus na história e portanto é necessário perceber essa ausência de Deus como vida absurda como vida a qual a vida não faz sentido e apesar da vida que não faz sentido há algo na minha vida que faz sentido é esse projeto existencial que eu preciso encontrar para ser fiel a tal caminho e com isso então a proposta é descobrir que no próprio sentido existencial do Cristo há essa experiência a experiência da cruz portanto o próprio Cristo enquanto Deus encarnado também sofre impotência também sofre a impossibilidade de avançar também sofre um tempo imprevisto de sofrimento e portanto aqui uma identificação do Deus que se faz carne é interessante que para o Hunter há uma tentativa de mostrar que a dinâmica do exercício se chama dinâmica significativa de que oferta sentido e o Balthas vai insistir exatamente no absurdo dessa experiência e que só pode ser compreendida na fidelidade confessional desse sentido ou seja para o Balthas é a teodramática da cruz ele dedica toda uma parte do seu projeto a teodramática é exatamente onde se dá o drama divino ou seja a impossibilidade da existência também a impossibilidade da trindade a trindade se vê impossibilitada de avançar com o seu projeto eu diria há uma deficiência divina na medida que ela insere na história a liberdade humana se Deus tem um plano de execução ele opta por limitar-se ou auto-limitar-se face à liberdade humana como um vetor de interferência e ele aceita esse drama da história como exercício de solidariedade à condição humana no entanto aqui o Balthas vai exatamente dedicar a mostrar a beleza da cruz a beleza do sacrifício a beleza de como o homem se identifica nesse projeto dramático ou seja como a parte da vida humana é saber lidar com o drama é saber lidar com a impossibilidade é não perder a esperança face ao drama nesse sentido os dois são próximos a despeito das diferenças que nós já dissemos entre confissionalidade e não-confissionalidade a questão é que o Hunter incorpora mais a linguagem da cruz e o Balthasar acentua a estética da cruz nesse momento então a terceira semana do Balthasar é mais bela a terceira semana do Hunter é mais isoladora basicamente e por fim então a quarta semana antes do último elemento há aqui a quarta semana dedicada à ressurreição não é? e é é portanto aqui uma lógica pascal né? há uma dimensão de que na lógica existencial marcada pela dimensão pascal há uma compreensão de que as coisas passam né? e que o absurdo passa que a existência marcada pela sua impotência passa ou seja há um momento cairológico há um momento em que o escatom aquilo que ainda não se realiza também se manifesta de algum modo em alguma medida em alguma intensidade e portanto é aqui na experiência da ressurreição que se concebe na existência uma lógica pascal né? nesse sentido então a alegria existencial ela pode acontecer no vínculo com o já da alegria da história ou quando ainda não portanto a terceira e a quarta semanas são como duas dimensões da mesma realidade não é? há aqui a percepção da realização existencial do símbolo ressurreição como algo que eu já posso vivenciar mesmo com limitações contextuais né? há aqui portanto eu diria é onde se se desdobra o excesso de sentido da existência então a dinâmica ressurrecional é a confiança de que a vida tem um excesso de sentido apesar do absurdo no Rahner há aqui uma glória de Deus que se manifesta via a escatologia teodramática e que também incorporaria a conclusão da história portanto o drama da história é pensado aqui tem uma teologia da história no Balthus no sentido o drama da história se conclui na manifestação da ressurreição que revisa toda a história ou seja o fim da história nesse sentido o fim da história não é um fim apocalíptico no sentido vulgar que nós temos mas o fim da história é uma recapitulação uma conclusão da história em que a tensão da teodramática se verificaria na alegria existencial na alegria contemplativa e portanto a chave de leitura da vida é a eucarística e a comunhão com as pessoas e com a pessoa de Cristo fundamentalmente que permite então vivenciar a tensão estaurológica da cruz e a alegria que se manifesta existencialmente nessa esperança nessa comunhão de esperança a dinâmica eucarística é uma comunhão de esperança fundamentalmente e a esperança é graça nesse sentido não é? portanto a contemplação é o exercício fundamental de captar a dinâmica ressurrecional que faz parte da tensão da teodramática aqui uma contemplação de algum modo é participar da glória futura do Cristo portanto na compreensão eclesiológica do Ranner a comunidade eclesial devia antecipar essa ressurreição do Ranner não perdão do Balthasar e por fim para a gente acabar com essa história o último elemento que é a contemplação para alcançar o amor o há de amores no Ranner é propriamente dito então encontrar a presença do amor atuando na história e o exercício de traduzir o amor como realidade transcendental no sentido kantiano qual é a experiência de conhecimento que se tem da dinâmica relacional portanto como é que eu conheço a história não só a partir dos pré-conceitos que eu posso ter de algo mas a partir da confrontação da realidade só é possível na lógica ranneriana só é possível fazer a experiência dos exercícios espirituais com a realidade concreta portanto a linha limítrofe entre a mística autêntica e a loucura é quando eu volto para a realidade e portanto os exercícios é um exercício de alargamento nesse sentido também balthasariano despojamento de ilusões para que eu possa interagir com a realidade concreta reconhecer a realidade concreta e reconhecer nessa realidade concreta uma realidade grávida do amor grávida da ressurreição grávida desse excesso de sentido no balthasar nesse sentido também é parecido a realidade ela expressa de um modo de um modo não desvelado a beleza trinitária ou seja a realidade é grávida da trindade no sentido em que é desejada pelo pai é anunciada e desvelada pelo Cristo e dinamizada pelo espírito de modo que então os exercícios espirituais ajudariam ao exercício de contemplação estética de encontrar a presença de Deus no mundo e portanto nessa dinâmica de encontrar a presença de Deus no mundo é possível por uma conformação do olhar ao olhar do Cristo no exercício do balthasar a configuração do olhar e aprender a enxergar a realidade tal qual o Cristo enxerga nesse sentido já vem do Hannah com a diferença de que há um apelo mais existencial um exercício de tradição existencial dos exercícios espirituais maior do que do balthasar e portanto esse olhar com os olhos do Cristo no Hannah fundamentalmente é a figura de maior liberdade da história o Cristo é a figura que mais expressou a profundidade e a abundância da liberdade de decidir na sua liberdade por algo que fazia sentido a ponto de aceitar a morte e na condição de Deus assume livremente a condição humana portanto esse olhar configurado o olhar do Cristo na dimensão do Hannah o olhar que é capaz de encontrar as dimensões de significação sobretudo aquilo que aponta para o amor enquanto doação de si ou oferta de si que não coincide com a morte mas oferta da vida e a capacidade de escolher por aquilo que coincide com a doação de si a alguém nesse sentido portanto aqui uma preocupação mais existencial já no Bautzer apesar dessa linguagem estar lá presente essa contemplação estética leva a uma conformação também podemos dizer de um cristianismo mais católico nesse sentido enfim para concluir para citar um comentário que o Hannah fala sobre a recusa de Deus na contemporaneidade o que eu acho muito interessante o modo como ele pensa na desconstrução da narrativa teológica que é os exercícios teriam então essa função de ressignificar a imagem teológica dizem que Deus não existe porque confundem Deus verdadeiro com aquilo que julgavam ser Deus nesse ponto eles têm razão o Deus da sua fantasia realmente não existe Deus de uma segurança terrena o Deus que protege dos enganos da vida o Deus do seguro de vida o Deus que vela para que as crianças nunca chorem para que reine a justiça na terra que afasta a miséria desta vida o Deus que preserva da isolação o amor humano portanto esse tipo de Deus de fato não existe essa compreensão divina que era uma teodiceia em que tudo que acontece acontece pela vontade de Deus para o Reiner de fato não existe e a finalidade do exercício seria exatamente desconstruir esse adendo teórico que foi dado a figura do religioso nesse sentido também o Baltas caminharia por aqui com a diferença de que sempre está num circunscrito eclesial para quem quiser ler um pouco mais de detalhe aquilo que eu falei pode encontrar esse texto online está também no repositório da UCP é fácil ter acesso espero que tenha colaborado com alguma coisa agora estou aqui ansioso pela leitura crítica que o João Franco vai fazer muito obrigado é um comentário mesmo no sentido de uma de uma série de perguntas de elementos que eu gostava que eu gostava sublinhar também tem a ver obviamente com o meu trabalho meu trabalho meu trabalho atual eu acho que esta também esta capacidade que teve o Alex de nos mostrar um pouco essas duas figuras teológicas comparadas uma com a outra com os dois elementos extremamente interessante porque por um lado nos permite ver também como os exercícios de Antinácio mesmo num momento histórico particular como aquela do quer dizer em que a humanidade do século XX se cruzava com tragédias com terríveis que esperemos nunca mais voltarão nos mesmos termos quer dizer no momento quer dizer de angústia profunda no final dois católicos dois teólogos católicos voltaram de alguma forma aos exercícios e portanto nesse sentido há este aspecto que já discutimos tivemos a oportunidade de discutir em sessões antecedentes ou seja que os exercícios de Antinácio de Ruiola constituem de alguma forma um cruzamento um dos elementos de cruzamento de várias tradições sabemos pronto pelos estudos do Rabo também na reinterpretação que o Pierre Hadot deu da própria tradição dos exercícios espirituais de caráter filosófico como na verdade os exercícios de Santinácio são um cruzamento são um cruzamento de elementos que vêm da tradição mais antiga da tradição filosófica mais antiga que obviamente atravessam também a experiência prática teológica da devotos divina ou das tradições místicas da Idade Média e que depois obviamente criam um grande paradigma de exercício prático da mística potencialmente aberto a todos já a partir de Santinácio podemos dizer que a mística já não é algo digamos delitário digamos assim não é uma experiência que dentro do próprio contexto religioso vai ser vivido só por graça divina mas é uma experiência que se torna acessível digamos assim potencialmente a quem pratica os exercícios e ao mesmo tempo um outro elemento de cruzamento dos próprios exercícios espirituais é também o fato do que há toda uma tradição também que depois se irá afastar da tradição religiosa penso sei lá o próprio Descartes não que cresça inteiramente dentro de um contexto jesuíta pratica as próprias formas de meditação jesuíta mas depois será afastar dentro de um outro dentro de um outro contexto agora é extremamente interessante ver também como pronto no século XX se volta de alguma forma dois jesuítas mesmo que Baltasar depois acaba por se afastar da companhia da companhia de Jesus e pelo que eu li também é muito interessante também isso que quer no momento de aproximação à companhia de Jesus quer no momento de afastamento ou seja na própria decisão de afastamento da companhia de Jesus o Baltasar que pronto como disse também é entre os dois entre Ranner e ele digamos é o teólogo mais podemos dizer mais integérrimo dentro do contexto do catolicismo quer dizer mas ao mesmo tempo ele se afasta da companhia praticando os exercícios espirituais ou seja os próprios exercícios a renovação da prática dos exercícios serve a ele para obter aquele discernimento do que digamos o caminho jesuíta já não era o seu próprio também interessante isso digamos na própria experiência bem depois eu queria simplesmente pontualizar assim mesmo por pontos assim por os pontos que me vieram portanto a essa experiência de cruzamento ao mesmo tempo a essa experiência de voltar de uma tradição digamos assim de catolicismo em crise por assim dizer o volta para uma experiência das origens experiência política comunitarista por exemplo o volta para santinância digamos para os exercícios como se os exercícios de alguma forma constituíssem um dos princípios do cristianismo um dos princípios revelados digamos assim do cristianismo portanto dentro do momento de crise do próprio contexto religioso se volta lá se volta aos exercícios para renovar para repensar a própria origem de uma de uma forma de uma forma religiosa depois há este elemento que também me parece extremamente interessante que deveria ser sublinhado ou seja o fato do que isto digamos pelo que o runner diz há esta experiência digamos de transição dos exercícios é uma experiência mais ampla que pode ser lida em princípio para além aquilo que o Baltasar digamos não permite para além da própria do do próprio confissionalismo católico religioso nesse sentido quer dizer a reletura daquela de uma experiência que nasce obviamente dentro do próprio catolicismo mas que pode de alguma forma dizer algo ou ser potencialmente repensada e relida dentro de um contexto que é humano enquanto tal e do qual a questão de angústia pelo que me parece constitui o elemento central quer dizer a angústia como experiência antropológica fundamental do ser humano e que enquanto tal pode ser partilhada por todos digamos assim é o mais comum entre entre os seres humanos e também no sentido de Rahner se bem entendi mas gostava que voltasse sobre este assunto quer dizer a angústia como experiência também de que é lida digamos na segunda semana ou pelo menos na interpretação na que Rahner dava a segunda semana angústia como experiência também de atravessamento de uma vida para a outra de uma conversão posso expressar nesse sentido portanto digamos assim que os exercícios os exercícios têm este elemento de abertura antropológico fundamental que revelam de alguma forma uma experiência que é por isso que Rahner pode afirmar isto que pode digamos pode ser lido em princípio por pessoas que pertencem a qualquer tradição embora obviamente e lá venho digamos a um outro ponto que por mim é essencial embora obviamente só quem digamos pode reconhecer sei lá as imagens as figuras de Cristo da cruz portanto que está interno a uma cultura cristã digamos pode chegar a perceber o elemento digamos simbólico que está presente que pode provocar determinadas determinadas reações mas parece-me importante digamos colocar em questão esta digamos esta prática que não é uma prática de digamos contenção ou de uma prática tranquilizadora digamos assim não é uma prática que mesmo dentro do contexto teológico digamos define os elementos de subversão quase subversão da própria construção assim apaziguadora não dos próprios cultos e da própria teologia ritual agora nesse sentido é também interessante ver como esses dois autores Balthasar e Ranner digamos se distingem se o Ranner vai mais à frente em pensar a partir da angústia a própria questão da liberdade ou seja a angústia a revelação da angústia e também a revelação da possibilidade da libertação que os seres humanos têm e a figura de Cristo acaba por significar na quarta semana quase uma representação mesmo do ser livre enquanto total quer dizer portanto é quase comparável não aquilo que pronto um filósofo estoico podia dizer relativamente ao seu próprio mestre não quer dizer vamos naquela direção de alguma forma não essa figura quase filosófica de Cristo do outro lado vemos digamos do lado do Baltasar me parece e pronto tem a ver também com esta reconstituição do catolicismo não mesmo sobre novas bases como digamos a figura de Cristo é mesmo a figura digamos de um amor que atravessa angústia mas que se liga depois a própria experiência não a experiência do encontro com o outro da experiência estética quase lá também temos uma noção de uma mudança de olhar uma mudança de olhar que é uma mudança de olhar estético que também está presente por exemplo em outras formas de espiritualidade e lá venho digamos é um outro ponto que do qual gostava de conversar um pouco se tivermos tempo ou seja o elemento da própria imaginação quer por exemplo na interpretação que Randers faz dos dogmas ou das figuras que estão presentes dentro dos exercícios quer na própria noção alguma noção do Baltazar digamos parece-me essencial esta própria experiência mística da própria imaginação ou seja a leitura dos exercícios como como sabe digamos como sabe dentro do próprio digamos é simplesmente um instrumento digamos é um instrumento que ao mesmo tempo não pode ficar lá quer dizer mesmo dentro da tradição jesuíta os exercícios não são alguma coisa que se se lê simplesmente não o jesuíta acaba com ler o texto é algo que se dá e se recebe pelo menos implica uma experiência dois algo que por acaso por exemplo está presente também na tradição filosófica essa experiência digamos oral do texto agora nesta experiência oral do texto pronto parece-me que tenha um grande papel também a própria noção da imaginação ou seja aquilo que se lê não é simplesmente aquilo que se interpreta pronto é uma hermenéutica mas aquilo que voltando a própria a própria a própria experiência concreta da existência se põe em ligação com isto portanto queria perceber um pouco como eventualmente o Ranner ou o Baltazar digamos interpreta nesta questão da própria da própria imaginação e a partir dali me parece que também há esta digamos esta noção do próprio do próprio absurdo que os exercícios expõem é que no final é algo que nós vemos por exemplo se bem nos entendemos pelo menos entre nós nas mais radicais experiências espirituais não quer dizer parece-me sério que qualquer experiência espiritual digamos de altíssimo nível seja ela religiosa cristã seja ela religiosa islâmica religiosa filosófica digamos impõe de alguma forma uma experiência do absurdo da própria condição que está ligado obviamente à própria questão da angústia do que dizíamos antes esta própria experiência do absurdo agora fiquei digamos interessado eventualmente a retomar este elemento que me parece sobretudo lá em os Fonbaltas a estar mais presente essa experiência do absurdo que é uma experiência divina em si quer dizer a exposição ao absurdo é a exposição não só digamos do humano mas no momento que o humano pode tentar resolver o absurdo através da razão quando a razão digamos não chega cantianamente não digamos não se resolve lá digamos se pode encontrar o limite do divino o limite teológico do divino agora pensei digamos numa das imagens mais fortes por exemplo dos evangelhos que é a imagem de Cristo na cruz que é um certo momento paralelo obviamente da experiência do Getsemane quando pronto ele reza explicitamente não a Deus que não que não deixa naquela situação o que se pronto reza para não beber não este copo tão amargo mas é uma experiência que é ainda mais radical ou seja quando ele na própria cruz não exclama expressa essa sensação mesmo de angústia total que Deus por favor não me abandones aqui onde se precisamente esta experiência radicalmente humana completamente humana ou completamente antropológica agora a questão é mesmo lá digamos como é que digamos esta experiência de angústia total do próprio Deus não é por assim dizer resolvível dentro resolvível ou apaziguável dentro dos próprios exercícios não porque já pronto vimos a parte destruente mas a parte construente desta resolução qual é que pode ser enfim a última questão esta também noção do Rana no final parece-me bastante interessante que o Deus que digamos que está anunciado ser morto por Nietzsche a famosa expressão o Deus está morto é no final reinterpretado através desta teologia como absolutamente coerente até seguramente é correto sei lá é verdade que um Deus está morto mas este Deus que está morto seria o Deus da própria tradição portanto a experiência digamos teológica tem ainda digamos que dar um passo a frente para a descoberta de um novo Deus de um Deus mais autêntico que vai para além daquilo que Nietzsche anunciou estar morto e sobre isso eventualmente se quisesse dar uma passagem mostrar eventualmente como a própria experiência dos exercícios dos teólogos precisamente tenta ir tenta ultrapassar esta radical experiência filosófica que nos entrega pelo pelo linguismo pela diagnóstico do linguismo no final do século 19 obrigado a dinâmica dessa comparação leitura comparar os exercícios ela é evidentemente em algum momento uma sugestão no sentido em que ambos os autores tem uma experiência dos exercícios muito muito extensa e ao longo da construção dos seus respectivos projetos teológicos então em algum momento você pode tentar identificar como tal conceito traduz tal experiência no entanto a minha tentativa de fazer uma exegese nesse sentido é tentar captar a semântica de cada um nos exercícios ou seja aos projetos teológicos de cada um que vão tentar responder as suas dinâmicas de diálogo cultural cada um a seu modo e em seu contexto mas materialmente falando cada um cada um tem então escritos que são utilizados ao longo da experiência de eles darem os seus exercícios e eventualmente alguns textos que são ricos ainda não usufruem da elaboração conceitual dos projetos que virão depois nesse sentido então isso pra dizer a resposta é uma tentativa de identificar a semântica material daquilo que eles comentam dos exercícios cruzando com os conceitos teológicos que eventualmente podem ajudar a iluminar como eles compreendem os exercícios e ajudar a traduzi-los nessa dinâmica de modo que é quase um puzzle nesse sentido e como há vários textos ao longo da vida sobre os exercícios há textos de uma fase mais inicial uma fase mais avançada mais madura e eventualmente dá ali ênfases distintas sobre questões inúmeras nesse sentido eu diria por exemplo na leitura que o Johann Batista Metz faz dos exercícios da experiência dos exercícios após a contribuição do Hunter o Metz trabalha muito com a questão da da teologia do político e a questão da teologia do político no contexto europeu e tal uma sociedade plural nesse sentido por exemplo uma clara influência de uma tradução dos exercícios para uma outra linguagem e aí aqui eu tento responder a sua questão do imaginário e a questão do tributo a uma figura teológica de uma tradição específica o Metz tenta pensar por exemplo essa mística de olhos abertos no sentido de olhar atentamente a dor da história e portanto há aqui uma subjetividade que tenta encontrar esse A de amores no cotidiano concreto dos dramas políticos da realidade por exemplo que de algum modo parece ser parece ser mais raneriano no primeiro momento mas no segundo momento está dentro da chave de leitura da teodramática efetivamente ou seja se eu consigo me compadecer da dor do outro nessa chave baltasariana Deus já compadeceu previamente nesse sentido então há uma estrutura mais metafísica nesse sentido já na dinâmica raneriana eu poderia dizer que há aqui uma dinâmica e eu pulo para a última pergunta porque me parece ser interessante aqui há uma dinâmica de perceber a categoria chave da antropologia raneriana é ser ouvinte da palavra o ser ouvinte da palavra é aquele que escuta fundamentalmente o sentido existencial que brota da própria dinâmica da vida de cada um e aqui esse desvelar do sentido ele tem muito mais a ver com o papel da dirtham da dirtham nietiana nesse sentido ou seja me parece que a recepção do raner pelo menos do Nietzsche tem mais a ver com o assim falava Zaratustra nesse sentido a descida do monte que encontra um santo subindo esse santo subindo quando o profeta temos aqui especialista em ritmo desculpa todas as imprecisões da minha fala mas quando o profeta pergunta por que está subindo os homens estão lá embaixo para anunciar a verdade o santo diz a partir de agora eu amo só a deus o amor aos homens me faz sofrer e o Zaratustra que desce anuncia a partir da ursprung portanto da experiência fundamental que aqui o raner usa ursprung em algumas vezes para traduzir patos e nesse sentido a tese do raner é em patrística portanto aqui na compreensão do raner talvez que por meio dessa palavra que desvela sentido na qual a poesia é uma escola de escuta do evangelho se eu consigo escutar a poesia profunda enquanto desvelamento do sentido também eu estou apto a escutar também o evangelho mas nesse sentido que o raner faz da tradição ele evoca o conversio ad fantasmata ou seja de Tomás e Aquino e a releitura que o Kant faz de Tomás e Aquino nesse sentido que todo conceito precisa de uma imagem correspondente ao conceito o raner inspira que as imagens possam ser substituídas não sem o exercício de correlação mas sejam substituídas do repertório do imaginário católico ou cristão católico daí você tem por exemplo a experiência de um panicar que vai tentar traduzir o cristianismo ao hinduísmo e vice-versa ou seja quais são os pontos de convergência desse processo ou o próprio Hugo Haner que vai tentar encontrar pontos de convergência com a cultura antiga nesse sentido quando ele vê por exemplo no Ulisses a figura de um santo Ulisses é exatamente a correlação dessa dimensão mais profunda que ganhou uma linguagem cristã mas na concepção do Haner há uma primazia do penamatológico ou seja a ação do espírito na história é prévia constante e após o cristianismo ou seja após o cristianismo e cristandade ou seja não é o cristianismo que inaugura a ação do espírito a ação do espírito é prévia e é o espírito que dirige os exercícios fundamentalmente então tem toda uma uma tradição que se inicia após a compreensão do Haner de encontrar correlações você vai encontrar aqui alguns autores que vão se tornar yogis tentando fazer essa tradução na Índia no contexto de perceber as tradições místicas indianas e hindu com naquilo que elas têm de convergência por exemplo e qual a contribuição de uma para com outra seja se um se um vai acentuar o papel histórico das religiões e da história nas religiões a outra vai acentuar a dimensão de mistério na qual na insuficiência da história encontrar respostas tem ainda uma aposta de um excesso de sentido ou seja aqui toda uma geração de fazer correlações portanto não exatamente dispensar mas correlacionar com elementos correspondentes de outra tradição ou de outra cultura fundamentalmente e aí fundamentalmente eu diria do ponto de vista do exercício da imaginação é o Baltasar ajuda a identificar o que é uma gramática tipicamente cristã ou se preferir tipicamente católica e portanto é mais fácil situar historicamente a constituição desse imaginário e o Rahner favorece o exercício de tradução de correspondência com outro imaginário ele propriamente dito não o faz mas dada a linguagem existencial que ele assume ele permite encontrar eu diria o Baltasar favorece um paradigma cristão dos exercícios o Baltasar favorece um hipodigma uma dimensão não definida do paradigma mas que está na base que transita entre paradigmas nesse sentido o Rahner oferece ferramentas pelo menos o ambiente mais hábil de encontrar correlações inclusive com experiências que não tenham fé nesse sentido Maria Corby que é um ex-jesuíta basco ele tem trabalhado muito a questão da espiritualidade não religiosa por exemplo como é que traduz categorias dos exercícios para uma espiritualidade não religiosa ou a convergência do momento axial em que as religiões tem aquela busca pela questão da experiência então qual seria a tradução prática dessa convergência nas diversas tradições enfim eu diria que um ajuda de estabelecer historicamente qual é a gramática e o outro permite essa flexibilidade de transição com outras correlações inclusive não religiosas nesse sentido cada um a seu modo faz a sua contribuição eu diria também na questão da angústia propriamente dita o Rahner está mais interessado em mostrar a dinâmica existencial do processo da angústia lido à luz da experiência de uma espiritualidade cristã portanto qual é a contribuição dessa espiritualidade cristã ou seja para o Rahner por exemplo poderia dizer o Rahner não apostaria tal qual Camille aposta no absurdo ou seja você radicalizar o absurdo para que ali saia uma resposta na experiência da grande guerra radicalizar o absurdo não raro resultou no se fazer a vida no tirar a própria vida ele está ligado a esse experimento de intervenção contra o suicídio portanto não funciona para todos a radicalização do absurdo e a revolta que possa vir daí mas há que pensar portanto a teologia nesse caso a mobilização de conceitos ou de imaginários que permitam a desenvolvimento de uma resiliência nesse sentido e aqui na teodramática é uma convergência ou seja se a busca pelo religioso dos exercícios espirituais visa encontrar um Deus atento à vida humana o elemento da cruz até o dramaticidade da cruz é a manifestão niilista por excelência da história nesse processo ou seja a cruz a vida plena de sentido da figura de Jesus Cristo na qual ele próprio não vê sentido na experiência em que vive e não encontra nenhuma resposta dentro desse momento no Hannah nesse momento seria uma completa impossibilidade de escuta dado a intensidade da angústia no Balthasar seria a própria trindade que se vê impossibilitada em agir passe ao limite da liberdade do outro mas em ambos você poderia dizer ali é o momento de ilícita por excelência dos exercícios nesse sentido em ambos os exercícios não 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 assumem a tentativa de reabilitar um Deus que não morre de uma metafísica forte que poderia dar sentido a toda a história mas assumem exatamente a condição desse Deus que morre ou seja o Deus que morre na cruz é propriamente dito a emergência do niilismo ou seja a experiência dos exercícios não dispensa lidar com o niilismo não dispensa lidar com a vida que pode eventualmente não ter uma estruturação de sentido e aqui a relação seria muito mais de uma confiança do ponto de vista confessional os exercícios implicam eu não sei o que vai acontecer na história mas eu sei em quem eu confio do ponto de vista não confessional é a a dimensão de emergência da resiliência da vida que precisa existir mesmo quando a vida não faz sentido e portanto a emergência de sentido na resiliência é efetivamente uma experiência de sentido que não tem resposta sobre todas as coisas mas mantém o exercitante em busca da resposta face à perda da resposta total na explicação total há uma subjetividade em busca de resiliência eu continuo a fazer perguntas eu continuo a viver eu continuo a construir e aqui a dirritum a poesia pelo menos no runner e se calhar talvez no balthas ele não diz dessa maneira mas ele executa dessa maneira é como que o acompanheiro de viagem até que a vida faça sentido a arte a poesia as expressões estéticas são como repositórios de sentido passe a um mundo que não faz sentido nessa dimensão e aqui a contribuição do Balser também é interessante no sentido em que ele tenta encontrar na obra de arte na música na literatura expressões da graça o que não raro especialistas de literatura fazem é uma aproximação diria uma aproximação raneriana das conclusões balthasarianas no sentido de você despir essa insistência confessional do Balthasar para encontrar o elemento antropológico por detrás da categoria teológica então é um método raneriano aplicado às conclusões balthasarianas nesse sentido mais que as conclusões é um método da estética teológica do Balthasar nesse sentido se eu consigo fazer as transições sem fazer esse apelo confessional eu consigo fazer grandes correlações por exemplo da dimensão de angústia no Dostoiévski por exemplo e como é que a teodramática está por detrás de uma correlação de um mistério que dá sustentação à vida ou seja em última instância essa categoria teológica teodramática é essa insistência de que a vida apesar de absurdo ainda é capaz de sentido mesmo passe a um niilismo o niilismo é um efeito de um cruzamento histórico de tensões narrativas que já não fazem sentido mas mesmo face a esse niilismo há uma vontade de sentido operante nos coloca na tarefa de construção de uma outra sociedade que não vai ser a mesma mas estamos aqui insistir na vida insistir na construção doação de sentido a lidar com a complexidade que se instala se instaura a partir do momento que não tem uma estrutura metafísica definitiva de significação portanto é um momento de transição para onde vamos não sabemos mas que é um paralelo do homem pois, exatamente paralelo do homem exatamente 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 do homem também carinho Obrigado.